Hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma dica muito bacana que muita gente pede. O cara quer pescar com gig de pelo, que é esse gigzinho aqui, só que ele tem medo de usar, porque é a insegurança de saber se está usando de forma certa ou se está usando de forma adequada. Então eu vou mostrar aqui. Basicamente, tem dois trabalhos que são os principais que você precisa para fazer uma boa pescaria. Então eu vou mostrar aqui, vou fazer o arremesso ali. Você pode usar ele tanto com carretilha quanto com molinete, não tem diferença nenhuma. Vocês vão ver o movimento que eu faço. O primeiro tipo de arremesso que você pode fazer, de trabalho, você arremessa lá. Aí você vem aqui, você vai esperar o gig tocar o fundo. Você vai sentir aqui, você coloca o dedo aqui. A hora que ele tocar o fundo, a linha vai bambear. A linha bambeou, você sabe que ele tocou o fundo. Estou regulando aqui o motor para ficar com a imagem bacana aqui para você. Tocou o fundo, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, um, dois, para de recolher. Ele vai tocar o fundo. Quando ele tocar o fundo, a linha bambeia. Um, dois, para de recolher. Ou um, dois, três, porque aí ele vai vir assim, ele vem, desce, tocou o fundo, desce, tocou o fundo. Esse trabalho de gig é muito bom. E aí tem o peso do gig, de acordo com o lugar que você vai pescar. Se você quiser fazer um trabalho mais rápido, igual eu estou fazendo aqui, você usa um gig mais pesado. Esse aqui tem 10 gramas, 12 gramas em média. Aí, tocou o fundo, deixa ele, vai afundando a linha, encolheu. Deixa ele, vai afundando. Quando ele tocar o fundo, tem que deixar tocar o fundo. Porque quando toca o fundo, o tucunaré, ou outro peixe, roubá-lo, sei lá. Ele acha que a isca vai entrar no barro, que é um bichinho que vai entrar no barro. Então ele vai querer pegar antes. Esse é o segredo da pescaria com o gig. Ó, 3, 4, deixa tocar no fundo. 1, 2, deixa tocar no fundo, né? Mas tem que dar arranco mesmo para o gig, para a penugem abrir e fechar, que é o segredo para ter uma boa eficiência, tá? Não pode só arrancar assim, macio, que você não faz o gig trabalhar legal. Outra dica legal aí. A outra forma que é muito utilizada é você, principalmente em lugar raso, tá? Lugar muito raso, o que você faz? Você arremessa, caiu na água, você vem aqui, ó, ponta de vara para baixo, sempre ponta de vara para baixo. E você vem aqui, ó, cada manivelada, um arranco, tá? Cada manivelada, um arranco. Só que é o arranco, tá? Não é aquele negócio assim, fraquinho, não. Tem que dar o arranco mesmo na parada. Se você não der um arranco forte para o gig abrir a pena e fechar, Ah, é o grande segredo, do gig de pelo é esse, tá? Eu vou jogar lá de novo, vou fazer o trabalho aqui, ó. Ó, joguei lá, caiu na água, ó. Olha, a linha até estala na água. Por quê? Porque eu bato a vara mesmo no gig. E aí ele vem meio que subsuperfície. Ele vai vir com um palmo, dois palmos de fundura. Você pode jogar e ir com o gig mais devagar assim, ó, ó. Tá vendo? Ele vai vir um pouco mais fundo. E também o peso do gig influencia. Se você tiver com o gig muito pesado, por mais que você trabalhe rápido, ele vai vir mais fundo, tá? Ah, o gig dá para você trabalhar ele em um lugar com 30, 40, não, com 40, 50 centímetros de água que você consegue trabalhar. Você coloca um gig mais leve, arremessa e trabalha ele bem rápido, que ele vai vir bem na subsuperfície. Se você achar que tem alguma dúvida, que eu deixei de explicar alguma coisa, deixa no comentário aí. E a única coisa que eu te peço em troca, seu joinha e o seu comentário, se essa dica valeu. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.